Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas. A apresentação, Seira Oliveira. Joana Francisca Soares da Costa. Nasceu em 12 de outubro de 1825 em Santos, São Paulo. Desencarnou em 27 de maio de 1927, no Rio de Janeiro. Na obra Personagens do Espiritismo, Antônio de Souza Lucena e Paulo Alves Godoy, nos contam que Joana Francisca Soares da Costa, mais conhecida por vovó Joana, era a filha do major Leonardo Luciano de Campos e de Maria Luisa de Campos. Joana Francisca Soares da Costa casou-se no dia 20 de agosto de 1846 com o capitão João Antônio da Costa, oficial da infantaria, que se tornou posteriormente veterano da Guerra do Paraguai, deixando a viúva no dia 28 de outubro de 1880. Seu único filho, João Antônio da Costa Campos, também participou da Guerra do Paraguai e, como sua genitora, foi caloroso defensor da doutrina espírita, juntamente com a sua esposa, Porciana Pinto de Campos, no mesmo ritmo de trabalho, praticando o Espiritismo com muito amor. Pai de dois filhos que acompanharam a tradição da família, Alain Kardec Pinto de Campos, advogado, professor e jornalista, e Flamarião Pinto de Campos, que seguiu a carreira militar, chegando a general do Exército Brasileiro. Ambos militantes do Espiritismo e eméritos conferencistas, difusores da doutrina sobre todos os aspectos, possuindo cada um uma bela folha de serviços prestados. Alain Kardec Pinto de Campos desencarnou aos 29 anos de idade, na cidade de Alfenas, no estado de Minas Gerais. Como presidente do Centro Espírita Alain Kardec, fundado por ele naquela cidade. O general Flamarião Pinto de Campos permanecia, ainda em 1976, nas Lides Espíritas do Rio de Janeiro, sendo um dos fundadores da Cruzada dos Militares Espíritas, e da Casa de Recuperação e Benefícios Bezerra de Menezes. Qual o verdadeiro clã espírita? Os netos, bisnetos e tetrasnetos de Joana Francisca Soares da Costa professam o Espiritismo. Assim, a semente lançada pela nossa biografada caiu em terra fértil e dativosa, pois metrou, floriu e deu bons frutos, desvendando para sua família os horizontes espirituais, graças à sua persistência no bem e à compreensão para com o próximo, cumprindo fielmente o mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Joana militou no Espiritismo entre os trabalhadores da primeira hora. Ela fez parte do quadro associativo do Centro Espírita Beneficiente Antônio de Pádua, uma das primeiras associações espíritas a ser fundada no Rio de Janeiro, frequentada pelos grandes pioneiros do Espiritismo. O general Flamorion, Pinto de Campos, neto de Joana, possui um diploma a ela conferido em 27 de dezembro de 1888 pelos seus bons serviços prestados àquela instituição. Médium receitista e curadora de excelentes cuidados, Joana foi o refúgio para uma multidão de aflitos que a procuravam em busca de lenitivo para suas dores físicas e morais, atendendo a todos com a mesma solicitude, sem qualquer restrição. Fez de sua residência no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, um posto avançado de caridade cristã. Dotada de diversas faculdades mediúnicas, fez parte do Centro Espírita Beneficiente Antônio de Pádua, um dos primeiros a aderir à Federação Espírita Brasileira. Foi amiga e confidente do Dr. Dias da Cruz e do Dr. Bezerra de Menezes, que muitos se serviram de sua mediunidade curadora. Quando ficou impossibilitada de se deslocar de casa para a FEB e para outras instituições espíritas da cidade, organizou em sua própria residência um grupo de estudo da doutrina. Tudo nos leva a crer que Joana Francisca Soares da Costa, vovó Joana, foi um desses espíritos missionários da equipe de Ismael, que reencarnou no Brasil com a tarefa de semear em solo brasileiro as sementes do Evangelho de Jesus à luz da terceira revelação. Por tudo isso, pela sua vida, Joana Francisca Soares da Costa está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro no Limear das Estrelas Apresentação Seira Oliveira Música